Oi, espasada! Tudo bom com vocês? Gente, espero que o 6 esteja bom Se não tiver, calma Quem tá aqui só pra ter um conselho, que tá aí suspirando, gemelho, chorando Tá esperando a vez? Calma, que pode ser você que eu vou aconselhar Porque se não for eu, o 6 definha Eu preciso aconselhar, preciso dar um pitaco na vida do 6 Preciso dar um rumo na situação que vocês tão passando, fubá Que aqui eu dou cada conselho, querida Que até parece que a minha vida tá resolvida Mas não tô falando a minha vida aqui, né? Eu vou dar do 6 É o 6 que tão passando a penúria, fubá E o próximo pode ser você Bom, antes de começar a aconselhar, fubá Se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva Não assiste esse vídeo clandestino Eu tô aqui dando conselho pra sua vida Eu posso virar a chave do seu coração Então se inscreva, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo E vai marcando o vídeo que você já assistiu no canal Porque daí vai aparecendo pelo joinha Você sabe se você já assistiu ou não Quem já tá inscrito, aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Venha na minha que vocês brilham Fui ser esteiro na noite Cantei vendo alvorecer Ai, gente, eu até hora que eu acordo com essas músicas na cabeça Vamos lá Fubá do céu Me dá conselho O que fazer com meu marido Que vive paquerando as moças que trabalham nos caixas do supermercado, fubá Beijo, te adoro Pois paquera o dono do mercado, querida Se ele quer as empregadas, você vai logo no patrão Que qualquer coisa você já vira dona também Se você se irritar Você já manda as periguete tudo embora Manda tudo pra rua Sem direito a nada Não, mentira Olha, gente, isso tá errado O seu marido tem que te respeitar Mas você precisa conversar com ele A hora que ele estiver lá na casa Vocês dois na casa, você conversa com ele E fala assim Bem, eu me sinto mal com essa situação Que daí ele tem que entender Qualquer coisa você pega a chinela avanera e dá na cara dele Fubazinho Como lidar com as irmãs que não se falam Tenho duas irmãs que brigaram há mais de oito anos Que tristeza Ô mulher, a gente já tem tanto problema na nossa vida E você tá aí querendo cuidar do problema dos outros Você é advogada? Deixa elas pra lá Eu sinceramente acredito que não tem como você ajudar A menos que elas peçam a sua ajuda Nem perca seu tempo Fubá Se eu engordo, a família fala Se eu emagreço, fala que eu estou muito magra Como mandar esse povo para aquele lugar Sem parecer tão grossa? Boa noite, família Vocês poderiam Por obsequio Dirigir-se em todos pra aquele lugar? Ó a mãozinha na cintura Pronto, querida Mandou e com educação ainda Fubá do céu No meu trabalho Sempre vejo minhas colegas Fazendo caras e bocas pelas minhas costas Sei que elas sempre falam mal de mim Inclusive já peguei Só que elas acham que eu não percebi O que devo fazer? Finge que está tudo bem e não sei de nada Ou já dou a real logo? Olha, se fosse na sua vida pessoal Eu ia mandar se afastar Mas como é no trabalho Como faz para se afastar desse povo que cacareja? Você precisa trabalhar, né? Eu, se fosse você no seu lugar Eu separava elas Começa a espalhar fofoca Chega lá como quem não quer nada, querido Sameia a sementinha da discórdia no meio delas Pois se elas querem ser falsa Ensina como se faz Oi, Fubazinho Eu te amo muito Te sigo no Instagram Sou inscrito no seu YouTube E te sigo no Facebook também Vejo seus stories todos os dias Acordamos no mesmo horário Queria um conselho seu Ano passado eu tirei um carro para o meu filho caçula Ele é Uber Eu não sei o porquê Ele não pagava nenhuma parcela do carro Em um ano ele pagou apenas 3 Aí a financeira me fez uma proposta De entrega amigável No qual eu devolveria o carro E meu nome sairia do SPC Entreguei o carro com dor no coração Depois disso meu filho piorou a depressão que estava Porque antes disso o pai dele morreu de Covid Mas o pai nunca me ajudou a criar meus filhos Agora me sinto culpada porque meu filho não melhora Ele tem diabetes e não se cuida direito Eu me sinto cada dia pior Achando que estou piorando a vida do meu filho Ele trabalha em uma empresa e agora está afastado por depressão Socorro, Fubá Será que eu sou mesmo uma mãe horrível? Eu morava com meus filhos até 3 anos atrás Resolvi sair da minha casa porque ninguém queria trabalhar para me ajudar Eu fiquei bancando a casa sozinha por muito tempo Hoje todas as contas da casa estão atrasadas Já cortaram luz, água, internet Eu pago em segredo o IPTU Minha filha tem 26 anos e meu filho tem 23 Assim como eu disse no outro vídeo que a gente não pode endeusar as mães Porque a vida da gente não é um comercial de manteiga A gente também não pode endeusar os filhos Porque pelo que eu vejo aqui você fez tudo o que você pode Mas pelo que a gente vê nas idades aqui que você falou Os seus filhos já são adultos Eles que tem que arcar com a responsabilidade Se você que é mãe fizer tudo por eles a vida inteira E o dia que você fartar O que vai acontecer com eles? Então eles tem que aprender principalmente enquanto tem mãe Você está certíssima, você tem que viver sua vida Você não pode deixar de ser feliz Porque as pessoas não querem ter responsabilidade na vida Não se sinta culpada não Eu estou do seu lado e eu apoio Eu tenho certeza que muita gente aqui vai te apoiar Boa tarde, Fubá O que eu faço quando um vizinho tem um neto Que fala a palavrão pesado mesmo E ainda fica jogando coisas no meu quintal Ah, Fubá, minha casa não é lixo Ele tem oito anos Já sabe o que é certo ou errado Não sei mais o que fazer, Fubá Me ajude, me dê o conselho Aí criança mal educada dá uma raiva na gente Dá uma raiva que Deus que me perdoe Principalmente quando quem cuida não faz nada, né? Pois você vai fazer assim Quando o seu vizinho estiver de costas Que ele não estiver olhando Você pega alguma coisa Que a criança é acostumada a jogar na sua casa, por exemplo E você joga nas costas do vizinho Quando o vizinho olhar pra trás pra ver o que aconteceu Você encarna Fernando Montenegro Você olha pra criança e fala assim Ai, menininho, você não pode jogar as coisas do seu vô desse jeito Daí você olha pra cara do vô e fala assim Mãe, você tá bem? Daí você não deixa ninguém falar Você já aproveita o incêndio e fala assim, ó Esses dias ele andou jogando as coisas aqui em casa também Jogou nas minhas costas Acertou na cabeça do meu marido Vai inventando Nem que não seja verdade Você tem que aumentar pra ver se resolve mais rápido Daí você emenda Aí eu não disse nada porque é criança Mas é perigoso jogar as coisas assim, né? E torça pro vô dele pegar ele de jeito Daí quando o vô virar de costas Que não tiver olhando de novo Você olha pra criança e mostra a língua Faz assim, ó Que é pra criança ver do que você é capaz Não acabou não, querida Daí no outro dia Que a criança estiver sozinha Você chega perto da criança E você fala assim Oi, eu ocupei você ontem E se você continuar a jogar as coisas na minha casa Vai ser pior E depois você finge que você nunca disse isso na sua vida Que é criança, é criança Mas tem hora que a gente tem que dar uma de louca, né? Porque as pessoas que cuidam não induca Ah! Vou contar até uma história pra vocês, fubá A mãe tem uma visita lá na casa dela Quando eu era criança Que ela sempre levava a fia dela E essa fia dessa mulher Entrava dentro do meu quarto Abria gaveta Abria guarda-roupa Mexia em tudo Fuçava a cama Gente, ela só não fuçava dentro do meu nariz Porque eu não sei porquê, fubá Ela mexia em tudo E a mãe dela não fazia nada Só falava assim Fulana, vem pra cá Mas tipo, não inducava Falava, era a mesma coisa não falar com ninguém Aquela criança revirando tudo no meu quarto Um dia, querido Eu acordei virado na cadela Só fiquei esperando aquela visita chegar com aquela criança Quando a criança entrou no meu quarto pra mexer tudo Eu despenteei o cabelo Virei o zóio e falei assim, ó Eu vou te pegar Mas a criança saiu correndo Gritando só no berro E eu saí correndo atrás, querida Fernanda Montenegro Eu falei, meu Deus O que que aconteceu? E a mãe da criança perguntou a mesma coisa pra mim, né? Daí eu falei assim pra ela Eu não sei Ela sempre brinca lá no meu quarto Hoje do nada Ela tava lá brincando De repente ela saiu correndo Daí eu fiquei preocupado Vim aqui ver o que que tá acontecendo A criança olhava pra mim chorar Gente, mas essa criança nunca mais entrou no meu quarto Deu uma de louca Deu uma de louca Vai por mim Fubá, me ajuda Preciso dar um conselho pra minha cunhada As pessoas sabem que ela nunca diz não E se aproveitam disso Fico com muita raiva Porque ela é muito boa E as pessoas se aproveitam e abusam Mas ela sofre e não sabe dizer não Me ajuda, Fubá Eu amo demais ela E não aguento dar vontade de me meter Mas fica chato, né? Preciso ajudar ela Olha outra advogada aqui Gente, ajudar Quem não pediu pra ser ajudado É a mesma coisa de você pegar um passarinho Que não quer voar e jogar no penhasco O passarinho vai cair, querida Eu acredito que ela sofra Mas quem tem que decidir melhorar é ela A gente não pode fazer nada Quando se trata da vida dos outros A menos que a pessoa peça sua ajuda Que não é o caso, né, meu bem? Olha, eu preciso saber em que situação você foi humilhada Pra eu saber como que eu vou te aconselhar aqui Mas você não precisa se sentir mal Porque ninguém é obrigado a saber tudo Ninguém nasce sabendo, né? Aliás, na escola eu vivi me sentindo humilhado por causa disso Só era exaltado as pessoas que tiravam nota em matemática Em português E eu era ruim nessas matérias E por causa disso eu era considerado um aluno ruim Mas o que eu nunca percebi Que infelizmente as professoras nunca me falaram E o que eu fui notar só depois do adulto É que eu era bom em educação artística Eu era bom em ciências Quer dizer, eu era um aluno bom também Eu só não era bom igual os outros Porque ninguém é igual A gente não pode basear aluno bom e aluno ruim Só naquele aluno que é bom em matemática Cada um é bom numa coisa Então o aluno bom é aquele que tira nota boa Independente de qual matéria que seja Mas no seu caso eu preciso saber mais detalhes Para poder te aconselhar Que fofoca boa é aquela que vem completa, né querida? Gostava tanto de acompanhar seu canal Eu hoje nem tenho tempo Mas te desejo 2023 Maravilhoso que Deus traga Tudo o que você merece em 2023 Pois você não seja capaz de me abandonar, viu? Porque se você não tem 10 minutos do seu dia Para vir assistir meus vídeos aqui Você também não tem coração batendo dentro do seu peito Quem quer dá um jeito Quem não quer arruma uma desculpa Então não me abandone Não vou aceitar Fubá do céu Como eu faço para mudar a minha rotina De dormir todo dia depois do almoço Durmo demais Sou artesã E o trabalho não rende Ah, não tem o que fazer Porque eu também adoro Ter uma pestana depois do almoço Eu acho que nós dois devem estar perdidos em verme Quem dorme depois do almoço Também está com verme Está tudo nós perdidos em verme Porque não é possível Só essa dona licor de cacau Xavier Adotar nós, né? Mas antes nós dormindo Do que nós falando mais da vida dos outros Né, querida? Fubá do céu Como eu faço para dar conta De manter a casa arrumada Dormir pelo menos sete horas Dar um trato na beleza E ir cuidando de duas crianças? Há um dia que você descobrir como que faz isso Você escreve um livro Você lança E fica rica vendendo para as donas de casa A fórmula secreta Porque ou você arruma a casa Ou você dorme sete horas Ou você se embeleza Ou você cuida das crianças E para fazer tudo isso É só se for lá na época Que você brincava de boneca E casinha com as suas amigas E mesmo assim as bonecas viviam escabeladas E pintadas de caneta na cara, né? Quer dizer, nem naquela época você dava conta Boa tarde, Fubazinho Eu, ano passado Retoquei minha cinturinha o ano inteiro Agora minha mãe fica toda hora Falando que eu tô barriguda Fubá do céu O que eu faço? Ela mora comigo, Fubazinho E também é barriguda Você pega ela Vocês vão no centro da cidade Procuram a loja de materiais de construção Compra dois carrinhos de mão Cada um gruda um Pega a barriga Põe em cima do carrinho de mão E leva a barriga pra passear na cidade Ai, eu não sei, gente Propõe uma dieta junta pra vocês fazerem Ou sei lá Compre uma brusinha junta Daquelas que ficam com a barriga pra fora O umbigo certado Seja feliz as duas, gente Eu não sei Ou vocês emagrecem juntas Ou vocês terminam de engordar juntas Fubá Sou fubá desde os 60 mil inscritos E te persigo no Instagram Gente, era só capim naquela época aqui, né? Queria saber como acabar com o serviço de casa Nunca acaba, fubá Todo dia tem sempre mais e mais Ah, já desacorçoei Tô a ponto de largar que junte pelo Beijos Pra acabar com o serviço da casa Você tem que ser patroa Daí você contrata alguém pra fazer o serviço E o C fica o dia inteiro assistindo televisão E criando bunda Nesse caso tem duas opções Ou você nasce rica Ou você casa com um homem rico Porque nascer é pobre destino E casar com um homem pobre Eu nem vou falar o que que é Bom, você já sabe, né? Fubá O que fazer com o meu marido Que já tem 40 anos E não sai do videogame E quando eu peço para ajudar Em alguma tarefa de casa Reclama Por favor Responda e dê um conselho pra ele Pois ele sempre assiste seus vídeos Beijos Querida, vai por mim Antes do videogame do que no bar Acredita, você tá no lucro Mas vamos lá O problema é que ele não ajuda nas tarefas, né? Pois pegue os controles do videogame E esconde no meio da bagunça Sabe quando a casa tá bem bagunçada? Esconde os controles Daí a hora que ele perguntar pra você Falar Bem, cadê os controles? O controle do videogame Daí você fala pra ele Vamos ajudar a organizar a casa Arrumar essa bagunça Porque nós achamos o controle junto Daí você vai fazendo a egípcia Até ele acostumar a te ajudar Caso ele não te ajude E mesmo assim, fubá Você pega os fios do controle Você dá nas costas dele, ó Se bem que hoje em dia O controle do videogame Nem fio tem, né? Tá tudo moderno mesmo, fubá Eu sou da época Que as mães educavam os filhos As mulheres educavam os maridos Até que o fio do videogame Hoje em dia nem fio tem Mas pra educar Aonde vai parar esse país? Fubá do céu Quando parar de requentar As comidas que sobraram Do réveillon? Quando acabar, né querida? Que se tiver juntando pelo Você penteia a comida Esquenta e come Pra não comer comida despenteada Não, mentira Gente, eu acho que uma hora dessa Você já comeu tudo, né? Eu que tô atrasada Aqui no conselho Oi, fubazinho Como faço com visita Dos meus vizinhos Que só para o carro Em frente da minha garagem Só porque sabe Que eu tenho é moto É incrível Até arrancaram minha lixeira Já era de cimento Pois você vai lá Pé por pé A hora que não tiver o Ian E murcha o pneu do carro Não precisa nem murchar os quatro Murcha um ou dois Que se eles perguntassem Se você viu alguma coisa Você faz egípcia Você fala assim Não, eu não vi nada Eu tava aqui Sinceramente não vi Vá fazendo isso Pra você ver Que da próxima vez Eles vão pensar duas vezes Pra colocar o carro Na porta da sua casa Imagina Não tá escrito garagem Não sei quantos por hora aí Ai, acabou Acabou o conselho Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham considerado Aconselhados e arrasados Adorei dar o conselho pra vocês aqui Espero que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada, boba Assim como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam um dos dois Muito obrigado Por ver se você tem até aqui E sorria sempre Fumar do céu Você pode estar passando Problema que for Mas eu tô aqui Pra te aconselhar Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau